Eia, se liga nesse som O som do grupo é a voz do novo Eia, se liga nesse som Então me deixa estar no meu tempo em jogar Aonde há motivo pra sorrir e pra cantar Eia, se liga nesse som O som do grupo é o... Isso, menino, você colou no microfone Você cantou dez vezes mais alto que você tava naquela hora Olha a distância, hein Vai Eia, se liga nesse som O som do grupo é a voz do novo Eia, se liga nesse som O som do grupo é a voz do novo Tem gente por aqui que o som nem vai trabalhar Sai o... Tá, né? Vou de novo pra poder dobrar esse Eia, tá? Aonde você vai direto Eia, se liga nesse som Eia, se liga nesse som O som do gueto é a voz do morro Eia, se liga nesse som O som do gueto é a voz do morro É que você vai entrar aqui, ó Vou fazer uma paradinha aqui pra você entrar Tá? Tem gente por aqui que o seu lembra é trabalhar Beleza, beleza Tem gente por aqui que o seu lembra é trabalhar Saiu bem cedo de casa sem ter hora de voltar Pegou o bonde lotado em rumo à estação Não, 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 você atravessou aí Você meio que embolou É que você vai entrar aqui que o seu lembra é trabalhar Tem gente por aqui que o seu lembra é trabalhar Não diga eu que te incomodo, que te dói Pra não julgar vilão, sentido super-herói Sou aproxima com a mente cheia de maldade Mas quem semeia vento vai colher tempestade Então pra que julgar sem antes conhecer A vida que é dura pra quem não sabe Viver então me deixa estar No meu devido lugar Onde há motivo pra sorrir e pra cantar Então pra que julgar sem antes conhecer A vida que é dura pra quem não sabe Viver então me deixa estar No meu devido lugar Onde há motivo pra sorrir e pra cantar Ô cara, qual que é o refrão dessa música?